New Life, funcionários do Lava Rápido, aqui no estado, levaram um baita de um susto. Quando chegaram para trabalhar, durante a manhã, um homem estava dentro de um carro com marcas de tiro, com tiros, pelo corpo. O rapaz disse que foi ferido por um parente e que pulou o muro para se esconder dentro do veículo. Senão ele poderia ter sido morto. Olha que maluquice. Imagina você, você abre o portão do teu trabalho, chega, tira o cadeado, tira a corrente, guarda tudo, entra. De repente, você ouve uma pessoa gemendo de dor, vai atrás desse carro e descobre alguém, baleado. Mas o que é isso, gente? Olha que situação maluca. Aconteceu, e aqui no Paraná, pois não há. A rotina começou bem diferente neste Lava Rápido que funciona na avenida Paul Harris, na zona leste de Longrina, com a viatura da polícia militar na frente. Mas o local não havia sido furtado ou roubado. A surpresa foi bem maior. O estabelecimento serviu de um esconderijo para Anderson Henrique Ferreira da Silva, 33 anos, que foi baleado durante a madrugada. O suspeito subiu pelo telhado, caiu aqui no pátio e se escondeu neste carro, este corça branco que é do dono do Lava Rápido. Aí, ele buscou o esconderijo ali no banco do motorista e ficou com os vidros fechados das 4 até as 8 horas da manhã, horário em que o estabelecimento é aberto. O funcionário chegou para trabalhar, percebeu uma movimentação estranha e encontrou o homem de 33 anos baleado, com bastante sangue espalhado pelo carro. Diogo foi quem se deparou com a cena inusitada. Ele disse que o invasor contou que teria sido atingido por tiros dados por um parente. Ah, eu cheguei aguardando meu tio para vir abrir o Lava Rápido. Aí, na hora que eu olhei pela brechinha do portão, eu vi um indivíduo ali dentro do carro. Aí, eu dei uma olhada, ele deu uma escondida, uma se esquivada ali. Aí, imediatamente, eu já pulei para o portão para ver o que tinha acontecido ali. Anderson foi socorrido pelo CIAT com ferimento na perna e levado ao hospital evangélico. Aos socorristas, não deu detalhes do que teria acontecido. Estava consciente, orientado todo o tempo ali, a polícia militar no local, tentando levantar mais informações de que fato teria acontecido. Porém, o mesmo aí não colaborou muito bem com as informações, não dizendo ao certo o que aconteceu com ele. Mas imagens desta câmera de segurança podem ajudar a polícia a esclarecer o caso. A suspeita é que Anderson esteja envolvido em furtos na região. E aí, a história dele ter brigado com um parente, para a polícia não cola muito bem. Pode ter sido a reação de alguém em uma ação desse homem. Simplesmente, ele pula o muro para tentar se esconder. Essas imagens das câmeras de segurança agora vão ajudar em tudo, para compreender certinho como aconteceu. Na hora que o bicho pega, que as pessoas reagem a um assaltante, eles fazem de tudo para tentar fugir. E vão correndo, e vão pulando, e vão passando por cima de telhados de casa, seja lá o que for. Agora, que situação, hein? Meu Deus do céu! 6 horas e 58 minutos.